E aí, tá de saco cheio que esse cara anda te enrolando demais? Tá um ano com esse cara, dois anos, três anos, esse cara só tá te enrolando? Pois é, sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Meu nome é Carol Dutra, eu sou contimentora de relacionamentos e tô aqui pra te ajudar, hein? Não se esqueça, nunca diz que eu tô aqui pra te ajudar. Bom, tá saindo com esse cara, tá percebendo que esse cara, puxa vida, o cara tá me enrolando. E aí eu falo, e aí, o que a gente tem? O cara já desconversa. E aí, né, você pensa em namorar, você pensa em algo mais sério, o cara fala que tem que visitar o avô, ou que tá pensando em viajar, ou que, enfim, ele coloca qualquer desculpa ali em cima da mesa no jogo, mas ele não te responde. Ou então ele fala, não, vamos tocando, vamos ver como é que tá essa relação, tá gostosa sim, vamos devagar, tá com muita pressa, né, faz dois anos. Ah, eu tô com muita pressa, então eu preciso resolver alguma coisa aqui que tá encrentada na minha vida, tal. Você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Passaram três, quatro, cinco anos, você tem que ter a paciência. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aqui eu não vim pra te dar dica nenhuma, nenhuma, mas eu vim aqui pra te abrir os olhos, peraí, até quando que você vai ficar esperando uma outra pessoa decidir o que que ela quer pra vida sua, né? Porque, veja bem, perceba bem, o quanto que você está colocando, o tanto que você está investindo nessa relação, e colocando todo esse investimento nas mãos dele. Você está entregando a relação completa nas mãos dele. Por quê? Porque você começa a perceber que, opa, não, eu tô esperando ele se decidir quando ele vai, não sei o quê. Quando ele for, não sei o quê. E isso o tempo tá passando, tá passando. É isso, gente, eu tô falando pra quem tá aí nesse rolo, mais de um ano por aí, tá? De um ano pra cima. Então, ah, então, Carol, pô, o cara fala que, ah, porque ele tá com problemas, não sei lá, com a família dele, então não tem como eu ter que ficar esperando ele se resolver com a família dele, ou então ele tá com problema de não sei o quê. Claro, existem problemas que não tem como não deixar pra trás, né? A gente tem que ter essa percepção também, que existem problemas que a gente tem que esperar realmente resolver. Mas, gente, convenhamos, uma pessoa ter um relacionamento sério com você, uma pessoa te apresentar pra todo mundo, né? Te apresentar para a sociedade, né? Firmar um relacionamento sério contigo, será que é demais? Será que vai mudar tanta coisa, assim, na vida da pessoa, né? Então, é isso que eu quero que você perceba. Perceba se você está colocando demais toda a tua vida, toda a sua expectativa em cima de um relacionamento que muitas vezes você já sabe que não tem futuro. Às vezes você sabe isso, lá no fundo a gente sente. Não tem como. A gente sente que lá no fundo, hum, eu acho que não vai dar. Eu acho que esse cara realmente não quer absolutamente nada sério comigo. Só que a gente começa a fazer o quê? A gente começa a meio que não querer enxergar aquilo, porque dói, porque é ruim, né? É desconfortável. E aí você começa a mascarar. E aí você começa a criar desculpas para si mesma, né? Ou você começa a aceitar aquelas desculpinhas do outro pra tentar não sair daquele relacionamento em que você já está completamente dominada, né? E você está completamente dependente daquela relação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Preste muita atenção se existe real motivo pra essa pessoa te enrolar. Existe um motivo real, um motivo justo ou não? Ou você está contando várias mentiras ali na sua cabeça pra você acreditar naquelas mentiras e não perder ele. Mas o que esse cara te traz? Já parou pra pensar nisso? O que esse cara me traz de tão positivo, de tão bom na minha vida que eu não consigo me desligar dele? Você já pensou nisso? Será que ele traz realmente coisas muito boas na sua vida? Quantas vezes esse cara fica com você durante a semana? Quantas vezes esse cara te apresentou pra família? Ou te convidou pra ir num encontro da família? Um almoço da família? Um churrasco entre os amigos? Quantas vezes esse cara te convidou pra viajar com ele? Ou viajar com um casal? Enfim, dividir a vida com você? Ou você só fica ali aceitando aquelas migalhas de 15 em 15 dias num sábado à noite e depois esse cara some? O que você anda aceitando pra sua vida? É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que... Opa, peraí, deixa eu puxar pra minha realidade. A realidade, ela é sempre dura. A realidade é algo que é difícil de ser encarada. É algo que traz um certo desconforto. É muito duro em algumas vezes. Mas quanto mais cedo você encarar essa realidade, perceber o quanto que você merece dentro dessa relação. O quanto que você está recebendo dessa relação. Está muito abaixo do tanto que você está investindo na relação. A reciprocidade não rola bem. Quanto antes você tiver, né, essa consciência do tanto que você coloca. Que a sua vida você está colocando nas mãos do outro. Eu recebo diversas perguntas, diversas perguntas. Pra não dizer centenas de perguntas. Me perguntando a mesma coisa. Carol, você acha que depois de um ano ele vai querer alguma coisa? Carol, você acha que agora ele vai querer? Gente, pelo amor de Deus, não é ele. É você. É você que toca a sua vida. É você que tem a direção. É você que está ali, ó. Aqui no comando da tua vida. Você não tem que passar isso pra uma segunda pessoa. Nem uma terceira pessoa. É você quem toca. Imagine o quanto de tempo que você pode estar perdendo. O quanto de oportunidades que possam chegar na sua porta. Mas a sua porta está fechada. Porque você não quer. De um jeito consciente ou inconsciente. Você não aceita que isso aconteça. Então preste atenção. A gente já está aí no final do ano. É um tempo legal pra gente ter essa, né. Essa percepção da nossa vida. Fazer um balanço aí de como está a nossa vida. E o que que a gente quer pro futuro. Pro próximo ano e pro futuro de vida. Se posicionar. Carol, como que eu me posiciono? A partir do momento que você trabalha, elabora muito bem a sua autoestima. Que você descobre quem você é realmente. Do quão merecedora você é do melhor. Você não aceita mais. Menos. Do que você merece. Então perceba isso. Tenha essa autoconsciência. Perceba. Coloca ali na mesa. Joga ali na balança. O quanto que você está recebendo dessa relação. Se isso é bom pra você. Se isso está te fazendo bem. Essa relação está te fazendo bem. Ou ela só está te fazendo mal. Qual que é a porcentagem aí. De alegrias e felicidades. E a porcentagem de tristeza. De solidão. Porque muitas pessoas se relacionam. Porém se sentem sós. Então tome muito cuidado com isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Esse vídeo foi um vídeo não só de dicas. Mas um vídeo de reflexão. De inflexão. Que até o cara de geração do Flávio Augusto fala muito disso. Das inflexões. Mas eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense nisso. No que que é melhor pra você. No que que você continua aceitando na sua vida. E o que você não quer mais aceitar pra sua vida. E pode contar comigo sempre que eu estou aqui. Pra ajudá-las cada vez mais. E ó. Vou pedir um favor pra você. Compartilhe esse vídeo. Não estou pedindo isso pra YouTube. Nada disso. Mas é uma corrente do bem. Compartilhe esse vídeo. Com as pessoas que você mais gosta. Com as mulheres que você acha que elas deveriam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que tem milhares de mulheres que adorariam receber essa palavra. Tá bom? Então vamos fazer a nossa parte? Eu fiz aqui pra vocês. E vocês façam. Pras amigas. E pras pessoas que vocês amam. Tá bom? Estou lá no Instagram. CarolDutra.coach Todos os dias. Textos. Lives. Tudo. Tudo sobre conteúdo. CarolDutra.coach Vou adorar saber que você foi pra lá. Saiu do YouTube e foi pra lá. Tá bom? CarolDutra.coach Beijo grande. Te espero lá. Te espero aqui sempre. Se inscreva no canal. Tá? Tô te esperando. Beijo. Até mais.